Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank está lançando o aplicativo para você poder pagar através do NFC do celular, do aplicativo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem, o Tecmundo informou na sua revista eletrônica que o Nubank está lançando o seu aplicativo por aproximação, tecnologia que você pode usar o aplicativo mostrando a imagem do cartão e aproximando via NFC. Da mesma forma que hoje você pode fazer usando o cartão do Nubank. Você pega o cartão, aproxima nas maquininhas por aproximação via contactless. E aí você paga sem precisar de inserir o cartão na maquininha. Agora, segundo o Tecmundo, o Nubank está lançando o aplicativo para que você não precise andar com o cartão e sim apenas com o aplicativo do Nubank. Você aproxima e paga através da tecnologia NFC. Vamos a uma pequena nota da revista eletrônica do Tecmundo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Exclusivo, o app Nubank pode ter pagamento NFC através do celular. Depois de alguns anos de espera, usuários dos cartões Nubank poderão em breve fazer pagamentos por aproximação utilizando seus smartphones. A fintech brasileira estaria desenvolvendo uma solução própria de transações via NFC através do seu aplicativo. Após uma dica anônima, o Tecmundo conseguiu identificar alguns segmentos no código do app Nubank que indicam o desenvolvimento de tal ferramenta. Na tela de cartões virtuais, por exemplo, existia a opção de ativar e desativar o pagamento por aproximação. Esta imagem que vocês estão vendo no tal do vídeo, inspecionado o app do app Nubank, encontramos este segmento do código. O pessoal está avançando, procurando coisas para lançar. Eu acho que tinha que esperar o Nubank afirmar, confirmar, para depois dar a nota. Mas como deu a nota, vamos então a ela para a gente realmente confirmar que o Tecmundo está passando aqui. É importante notar que o código do app fala explicitamente em cartão virtual quando traz essa opção de ativação do pagamento por aproximação. O Nubank tem um código bem similar nas configurações de cartões físicos, mas a presença desse elemento dentro do segmento dos cartões virtuais indica que o app da fintech realmente chegou a testar de alguma maneira a opção pagamento por aproximação com o celular. E não apenas com cartão plástico. Outro vestígio encontrado nesta mesma versão traz uma mensagem de aviso bem sugestiva. Aproxime ao POS antes que tempo expire. Isso deve ser algum tipo de alerta que apareceria na tela do smartphone quando o usuário iniciasse um pagamento por aproximação via aplicativo sem colocar prontamente o aparelho junto à máquina de cartões do estabelecimento comercial. Portanto, está aí para vocês a nota da revista eletrônica Tecmundo e nós do canal trazendo para vocês a informação que se for verdade, dentro de alguns meses o Nubank estará lançando então o seu aplicativo através do smartphone. Você poderá pagar por aproximação usando apenas então o celular. Isso já vem acontecendo com alguns bancos, né? Como por exemplo Santander, você tem essa opção. O Bradesco já tem a opção, né? Outros grandes bancos também têm essa opção e agora o Nubank preparando para lançar esta opção também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri